Questão da UFMG. O hidróxido de sódio, NaOH, neutraliza o ácido fúgico. Gente, repara só, quando ele fala neutraliza, tu já supõe total, tá bem? Ou ele falaria, completa a neutralização, neutralização total, neutraliza totalmente. Neutralizar quer dizer o quê? Se você me neutraliza, estou todo preso lá, eu estou com meu poder de fogo anulado. Neutralização. E alguns autores chamam de titulação, fique esperto, tá? O hidróxido de sódio, NaOH, neutraliza o ácido fúgico, H2SO4, de acordo com a equação abaixo que está aqui. Gente, ele quer saber o volume em litros de uma solução de H2SO4? Um molar que reage com meio mol de NaOH. Tudo bem, gente? Bem, como é que tu pode fazer isso, galera? Tem várias maneiras. Eu quero fazer primeiro, gente, por raciocínio lógico. São meio mol de NaOH. Você tem que neutralizar. Só que, olha só, por raciocínio lógico, depois eu faço por fórmula, tá? A solução de aço fúrico, gente, ela é 1 mol litro, molaridade do ácido, gente. 1 mol por litro. Volume dela, gente, é o que ele quer saber. Qual o volume em litros? Interrogação. E a solução de hidroxissódio, gente, NaOH, você tem o quê? Só o número de mol, gente, ó. Você tem N de OH⁻, que é igual a quanto, gente? 0,5 mol. Reparou que aqui, em vez de você usar... Porque, olha só, como é que é? Número de mol de H⁺ é igual ao número de mol de OH⁻. Número de mol de H⁺, você tem molaridade e volume. Então, gente, o x vai ser quanto? Mais aí, 2, ó. Então, você vai fazer chamava. Chamava. Só que, gente, o número de mol de OH⁻, ele não deu molaridade e volume. Ele já deu o número de mol de OH⁻, que é quanto, gente? Ó, ele já deu o número de mol de OH⁻, que é bem. Então, você vai fazer o quê, gente, ó? Número de mol chamava vai ser o quê? Chamava. E aqui vai ser igual a N de OH⁻. Só que N de OH⁻ seria minha avó de Xuxa do BBB. Mas não precisou, porque ele já deu o número de mol. Lembra, você faz isso aqui, gente, ó. Você faz, ó, minha avó de Xuxa do BBB para achar o N de OH⁻. Se você já tem OH⁻, nem precisa fazer. Só que a questão é mais fácil do que a gente imaginava. Conclusão da história, gente, ó. N de OH⁻. Então, vamos lá. Gente, o que eu já tinha escrito, né? Chamava. Aqui seria minha avó de Xuxa do BBB. Mas você já tem o número de mol de OH⁻, então, não precisa fazer. Vamos lá, gente. X do ácido, 2. Molaridade do ácido, 1. Volume do ácido, gente. Repara, ó. O volume, você quer saber. Igual ao número de mol de OH⁻ que você tem, que é 1,5. Logo, gente, o volume do ácido vai ser 1,5 dividido por 2, que vai dar 0,25 litros. Tranquilo, gente? Resposta encontrada na letra E de Eva. Maneira, né?